A Impaer está no município de Chiquira há bastante tempo. Nós tivemos a primeira AgriFan, a Feira da Agricultura Familiar, no Parque de Exposições. O público esteve presente, o prefeito municipal, em uma das suas falas, falou que a grande expectativa foi positiva. Esperou um público e esse público redobrou. Através da Secretaria de Agricultura e também a Impaer, foram os principais organizadores, com apoio da Prefeitura Municipal. E o balanço foi positivo para os organizadores. Nós estamos aqui na Impaer e nós conversamos com o André, técnico agrícola, que vai estar falando do saldo positivo dos negócios que foram fechados e falou sobre o encerramento do torneio leiteiro e a programação da primeira AgriFan que foi realizada no último final de semana. O balanço nosso que nós fizemos nessa primeira feira foi um balanço bem positivo. Foi fechado em torno de 2,6 milhões de negócios pelos expositores que apareciam na feira. O pessoal da feira fechou mais de 20 mil em renda dos dias que foram vendidos os seus produtos. A polícia militar tinha passado em torno de um levantamento que eles fizeram, em torno de 8 mil pessoas que passaram nesses três dias das festas. O pessoal do CTG também teve mais de 100 pessoas que participaram na prova do laço dos vaqueiros, que foram laçados, laçadores. E o pessoal da PAI também teve um movimento muito bom. Então o balanço dessa feira foi muito positivo. Tanto nos negócios que ocorreram pelo nosso expositor, as coisas que estavam ocorrendo na feira, não só o torneio leiteiro como os outros eventos que estavam tendo nessa feira. Até a Arca de Noé nossa teve um volume de crianças, passou de 300 crianças que passou pela Arca de Noé conhecendo animais, que elas só tinham visto, vamos dizer assim, em fotos, em imagens, não conhecia, principalmente o nosso búfala, a búfala que estava lá. Então foi um negócio muito bom, muito positivo. E falando também do grande público que compareceu no sábado à noite, nós temos até imagens aí do momento do show, da atração artística, que superou todas as expectativas também. E no domingo nós tivemos aí a grande sensação que é a costelada, o nosso amigo Fachin, juntamente com o Ricardo, realizaram esse grande evento, o almoço beneficente, que toda venda foi revertida para a PAI. Como é que você vê esse trabalho também da PAI, juntamente com a primeira Agrifã? Foi uma expectativa boa, que juntou, igual eu te falei, juntou vários eventos, porque querendo ou não, cada evento acaba puxando as pessoas. E essa Agrifã conseguiu juntar todos esses eventos num só, e eu acredito que com isso ajudou todos esses eventos que ocorreram. Igual da PAI, que teve esse almoço. Então ela acabou, vamos dizer, reunindo um volume maior de gente, com isso você tendo um aproveitamento melhor dessas ações que estavam ocorrendo dentro dessa feira. Bom, Duval, vocês tiveram também uma grande parceria com o INDEA, na pessoa ali do Ricciere, que fez ali toda a fiscalização também, e foi uma fiscalização até positiva por parte do INDEA. Como é que você avalia o trabalho do INDEA presente na Feira da Agricultura Familiar, e também o encerramento do torneio leiteiro? Como é que você avaliou aí também, André? Eu, igual até te falando, estava falando agora mesmo, mas estava fazendo os balanços sobre a feira, e nós temos que agradecer os parceiros, todo mundo que nos ajudou, e agradecer o INDEA, que o INDEA nos ajudou bastante ali, nas orientações, como que tinha que ser, tanto ali no início até o final da festa. Então, eu tenho que agradecer o pessoal do INDEA ali, que nos acompanhou, e sempre estava ali junto, tanto na parte de fiscalização, mas, ao mesmo tempo, orientando para ser feito nas maneiras corretas. E agradecer todos os parceiros, porque essa primeira-feira teve bastante obstáculo. E a turma aqui é da Secretaria da Agricultura, juntamente com a Empair, resolvemos fazer isso, o Samarona ali também, que estava no meio ali também para fazer. Então, a gente aqui na Secretaria, que teve esse comprometimento para ser feita essa festa. E aí nós conseguimos. E se eu não fosse os parceiros, eu não conseguia, igual o Ari, que nos ajudou bastante ali, no torneio leiteiro. Então, o pessoal das outras secretarias nos ajudou, o pessoal da infraestrutura ali, o pessoal que foi lá fazer a parte de manutenção, manter a limpeza do local. Então, eu tenho que agradecer todas. A outra secretaria do meio ambiente, que era o Paulo ali, que estava organizando a feira de negócio, e as demais secretarias. Então, eu tenho que agradecer todos, que foi um ajudando o outro. Igual o pessoal do CTG fizeram uma festa boa ali, o Samarona estava junto com a gente aqui, nesse sonho dessa primeira-feira, para ser realizada. E nós conseguimos. E o resultado que eu estava falando no início da reportagem, foi um resultado bom. Porque tem então as empresas que iriam vir para demonstrar a marca, para estar mais próxima da cidade, aos produtores do município. E acabaram fechando um volume de negócio muito interessante. Esses R$ 2,6 milhões são negócios já confirmados. Mas tem mais uns R$ 2 milhões de negócios a confirmar. Então, foi um volume muito interessante. Obrigado. Obrigado.